Olá, eu sou Eli Cartes e como prometido, aqui está Narcos, Fatos vs Ficção. 1. Na série, os Los Peppers matam a jornalista Valéria Velez, que era a amante do Pablo. Mas na vida real, o nome dela era Virginia Vallejo, e ela não apenas sobreviveu, como também escreveu um livro chamando Loving Pablo, Hating Escobar. Ou Amando Pablo e Odiando Escobar. 2. Segundo Juan Pablo, a mãe de Pablo não era tão boazinha não. Segundo ele, a vovozinha colaborou com o quartel de Cali e com os Los Peppers. Na série, existem momentos onde se prova que a mulher não era por que se cheirasse, e sempre acabava conseguindo o que queria, mas Pablo parecia ser tudo pra ela. Na realidade, depois de toda a violência e a morte de Pablo, a velhinha continuou vivendo sã e salva na Colômbia. Esperta ou quê? 3. Na série, Pablo foi visto como santo até o final por algumas pessoas. Enquanto a polícia também cruzou muitas linhas pra pegá-lo, o cartel tinha tanto dinheiro que decidiu dividir com os pobres, mas se engana que eles queriam acabar com a pobreza. Com o pagamento e a lealdade do povo, criou-se o famoso Prata ao Chumbo do Escobar. Quem não aceitasse o dinheiro recebia um convite para o próprio funeral antes de morrer. Isso aconteceu tanto na série quanto na realidade. 4. Quando estava em fuga, Pablo chegou em uma casa e estava muito frio. Na série, vemos ele queimando dinheiro pra manter sua filha aquecida. Juan Pablo conta que ele queimou cerca de 2 milhões de dólares naquela noite. Isso aconteceu tanto na série quanto na realidade. Mas claro, na série não se sabe quanto ele queimou. 5. Na série, Fernando Duque, sua ex-esposa, sua mãe e seu filho morreram nas mãos dos Los Pepes. Na realidade, os Los Pepes perseguiram um advogado de Escobar, mas mataram apenas um funcionário e o filho dele de 18 anos. 6. Nessa foto de Javier Venha, dá pra ver a manchete do jornal El Tempo que diz Alphine El Cayo. Esse também é o nome do último episódio da segunda temporada. 7. Na série, se viu que Pablo perdeu meio milhão de dólares ao enterrar na fazenda de seu pai devido à infiltração. Na realidade, era muito comum se perder dinheiro. Por causa da sua quantidade, até houveram incidentes de perda por causa de ratos que entravam nos galfões e roíam grande quantidade de dinheiro. Muitos dos enterrados também nunca mais viram a luz do dia. 8. Segundo Juan Pablo, seria impossível que Pablo tivesse mandado uma bomba para o casamento da filha de Gilberto Rodrigues, chefão do quartel de Cali. Isso não passaria de ficção, porque havia uma regra de não envolver as famílias no negócio. 9. Segundo ainda Juan, na última ligação para a família, Pablo falou o nome completo e ficou falando o máximo que pode, com a clara intenção de ser pego. Na série, Pablo tinha claras intenções de recomeçar, mas não de se entregar. 10. Na catedral, a série mostra que Pablo recebia prostitutas, parceiros e até políticos, mas não saía de lá. Na realidade, o Pablo foi visto diversas vezes fora da prisão. Foi uma das coisas que enfureceu as autoridades e que exigiram a sua transferência para uma verdadeira prisão. 11. A droga do Pablo foi transportada muitas vezes dentro de pneus de aviões. Na série, ele recebia dólares dentro de colchões. 12. Laquica não estava na Colômbia na época em que a segunda temporada passa. Ele foi preso nos Estados Unidos por causa da bomba no avião da Avianca. Na série, ele se tornou o principal homem de Pablo, apenas para traí-lo no final. 13. Lembra dos caras que o Pablo matou na prisão, Mucada e Galeano? Segundo o Juan Pablo, eles não foram mortos pessoalmente pelo Pablo, e as acusações foram de que estavam dando informações ao cartel de Kali. Na verdade, eles foram presos e torturados, e acabaram concordando em dar informações sobre o Pablo. O chefe mandou a execução, mas também decidiu perdoá-los, só que a ordem de morte chegou antes e eles realmente morreram. 14. Mais uma do Juan Pablo. O final da primeira temporada não teria muita ação se fosse realmente baseado em fatos reais. Na realidade, apenas um guarda morreu naquela noite, porque o Pablo construiu a prisão já com a intenção de fugir quando necessário. E isso aconteceu assim que o governo decidiu transferi-lo. 15. Agora o mais incerto com relação a fatos é a própria morte do Pablo. A polícia diz que matou ele, mas Juan diz que quem cercou a casa foram os Los Pepes, e que seu pai nunca seria morto pela polícia. Antes, se mataria. Na série, é mais do que confirmado que a polícia é que decidiu matá-lo. Ele também afirma que quem encontrou a localização foram os Los Pepes, e não a polícia. Mas essa é uma fase cheia de contradições de sims e não. E aí, gostou do vídeo? Se você tiver gostado, se inscreva no canal, deixe o seu like que a gente se vê no próximo. Lembre também de me seguir no Twitter, arroba N Cortés e YT. Tchau!